Fala galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o Força e aqui tem mais um vídeo, estamos aqui no PTS e hoje nós vamos mostrar a tela, meu Deus, a tela de bem-vindo nova e principalmente falar dos bônus então vou mostrar eles visualmente, então essa é a nova tela de bem-vindo, tem aqui o recadinho da Trial lembrando que eu estou gravando isso no servidor de testes, o update em si vem por volta de março vamos lá, tela de bem-vindo, aqui tem as novidades, talvez aqui fique os próximos eventos ou algum evento ativo, eu não sei, ou sempre vai ficar pedindo para seguir o Twitter, mas não sei aqui tem as coisas novas, então tem o top loot do bolo do caos, o que mais? isso aqui é a recompensa de login, log todo dia de fevereiro para captar recompensas únicas aquelas recompensas de token, essas recompensas aqui, você faz, você crafta os índices aqui então tem a moção daqui, você pode mudar aqui também, moção no pack, então aqui mostra as novidades em geral e para saber dos bônus, o bônus diário fica aqui, Sunday Daily Bônus, não sei mais ler loot daily, então clica em learn more, você vai ver, já vem selecionado o dia e aqui ó, 100% de mais, send magic find, não é porcentagem, mas send magic find é o dobro de chance de encontrar esses fluxes artifacts que você descontrói e vira flux e aumenta a chance de conseguir ball do caos e aqui tem um bônus de pato vamos passar, esse vídeo em si a gente vai falar dos bônus, mas visualmente né e o novo bônus diário tá muito da hora, acho que a Triumph finalmente acertou muito, então vamos lá segunda-feira, qual o bônus segunda-feira? Antigamente segunda-feira era jardinagem né você coletar mais, você fala mais com netbug né qualquer coisa que você colhesse em questão de jardinagem ia ser até um bônus agora segunda-feira vai ser o dia do, vai ser o Shadow Day, vai ser basicamente o dia da Shadow Tower então você vai conseguir o dobro de fargamento pra craftar chaves, chaves pra abrir o baú da Shadow Tower o dobro de Shadow Shards e acho que Shadow Caches também né, espero que eles não tenham notado isso e o dobro de Titan Soul e Lunar Soul sim, o dobro de Titan Soul e Lunar Soul então... é muito OP isso, porque você vai ganhar a oportunidade de dobrar essa recompensa que é limitada então tipo, Lunar Soul você só ganha 6 por semana não tem... tipo, antes do update você ganha 6 por semana e ponto não tem como, a não ser que eles deem evento, coisa assim, não tem como você pegar mais então é um recurso limitado então... façam só Shadow Tower de segunda e se você tiver Patton você vai ganhar o triplo de estrutura então o Patton vai ganhar o triplo de Titan Soul e Lunar Soul o triplo... mano, é muito bom, velho muito roubado então... eles acertaram, tipo, segunda é o dia que a maioria faz Shadow Tower então... foi bom eles moverem o dia da Shadow Tower pra segunda e... além disso... o único ruim é que nas primeiras semanas, segunda-feira, vai ser lagado pra caramba vai ser impossível jogar na segunda, né mas enfim... então muito roubado o triplo de Titan Soul e Lunar Soul muito roubado, 18 Lunar Soul por semana roubadaço enfim, continuando terça-feira então terça-feira vai ter bônus de... ignora esse... eu não sei porque tem esse desenho de Shadow Shard Shadow Shard não tem bônus, tá? a não ser que... quer dizer, não faz sentido e não tá descrito aqui mas eu acho que essa imagem tá errada ignora o Shadow Shard aqui mas vai ter bônus em farmar o Radiant Shard no Sky Realme, no céu em jardinagem, em pesca e em minerar então terça ainda é dia de minerar porém, além de minerar, é dia de pesca, minerar, jardinagem e ir farmar Radiant Shard no céu então terça-feira você vai ganhar o dobro disso tudo e se você tiver pátano, você vai ganhar o triplo quarta-feira continua sendo dia de gema só que em vez de 25% você vai ganhar o dobro de caixa de gemas o que mais? o custo de upar a gema na quarta-feira vai ser menos de... vai ser menos 10% então vai ser 10% mais barato e além disso, você vai ter chance de você pegar no máximo 3 dessas lustros de inboxes é isso, lustros de inboxes essas caixas, elas dropam ou pó não sei quanto de quantidade, mas deve ser bastante pó ou o item de mudar o status da gema ou o item de upar a gema esse item aqui você pode ganhar pó ou um desses três itens de upar a gema ou esse quarto item de trocar o status então, muito OP lembrando que acho que no máximo de 3 se você tiver pátano se você tiver pátano, você vai ganhar o triplo de caixa de gema vai ser 20% mais barato para a gema e você vai poder pegar até 6 dessas caixas creio que elas dropam de dungeons, né? é, creio não elas dropam de dungeons então você vai poder pegar no máximo de 6 dessa caixa então, bem roubado então, tipo dungeons normais vão dar 3 caixas de gema e dungeon 3 estrelas vai dar... 6 caixas de gema caraca movendo quarto dia quinta-feira o que eu tô falando? quarto dia quinta-feira ainda continua sendo o bônus de aventureira então, você vai ganhar o dobro de caixa de aventureiro vai ter o dobro de chances de dropar talismãs e você vai ter 50% mais adventurine então, você vai ter um bônus não, não nos NPCs do clube, velho esses NPCs aqui, ó esses NPCs dessas quests vão te dar 50% mais adventurine, mano então... tudo bem que isso chegou meio tarde, né? mas, pelo menos... vai ajudar bastante sexta-feira vai ser o dia do dragão então, você vai ganhar o dobro de dragon coins das challenges o dobro de caixa das laser dragon cases das challenges e você vai ter o dobro de chance de encontrar qualquer fragmento do dragão qualquer fragmento fragmento da aranha, de starfire, do dragão de neon city qualquer fragmento desses de dragão você vai ter o dobro de chances e se você tiver patrono isso tudo vai ser o triplo ah, lembrando que patrono não é três vezes o dobro, tá? não vai ser seis vezes vai ser só... só entre aspas o triplo não multiplica pelo que já existe é três vezes só, tá? então... ok, finalmente um jeito de buffar um pouco mais do jeito que você consegue dragon coins sábado sábado continua sendo o dia de experiência só que além da experiência que você já ganha acho que sem pato era 100% ou era 50% só, não lembro mas enfim vai ter 50% de experiência em uma classe você vai ter 50% de experiência de pvp e 50% de bônus de experiência de clube então isso vem meio tarde, né? mas enfim e se você tiver patrono vai ser 100% em vez de 50% esse é o dobro e movendo para o último dia domingo vai ser o dia de loot então você vai ter 100 de magic find extra o dobro de chances de encontrar esses fluxes artifacts fluxes artifacts sei lá como se fala isso que você descontrói e vira flux e vai ter mais chances de encontrar bala do caos se você tiver patrono você vai ganhar 200 de magic find o triplo de chances de achar esses itens de flux e mais chances ainda de encontrar bala do caos esse é a nova tela de bem-vindo e são os novos bônus eu não tenho nada a reclamar dos bônus é... tipo principalmente né antes eles fizeram bônus de pesca e tiraram então acho que agora ficou muito bom eu acho que ficou meio escondido aqui né tem info muito novato não vai entender muito essa tela eu acho acho que o bônus de área ficou meio escondido aqui mas enfim né tá muito bom a única coisa que você tem é reclamar que segunda-feira nos primeiros quando esse opd te virar vai ser um lag gigantesco né mas enfim isso com o tempo vai diminuir e é isso esses são os novos bônus diários digam o que vocês acharam aí eu vou ficar por aqui eu gostei muito só tenho reclamar né do lag que vai ser segunda mas enfim fora isso acho que ficou muito bom vai ajudar muito e vamos ficar por aqui com o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like ajuda muito se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito então clica no botão se inscrever-se aí embaixo e assim que você clicar em se inscrever você clica no sininho também que vai ser no... pra você receber todas as notificações de vídeo e... é isso o que mais? tô fazendo live na Twitch todos os dias praticamente às 8 horas da noite então primeiro link é na descrição clica aí já cria sua conta na Twitch e clica no coraçãozinho roxo pra você seguir a live que você vai ser notificado quando eu estiver ao vivo lembrando que todo sábado tem sorteio no Trove então especialmente sábado tem sorteio no Trove e é isso valeu falou até o próximo vídeo eu vou te dar a próxima e aí eu vou te dar a próxima eu vou te dar a próxima